Aqui tem, aqui tem padaria Nova Guarulhos, aqui tem muita novidade, doces toda semana, bolos, pães, uma delícia. Mas tem também, gente, massa fresca, que você pode encomendar as massas, muitas massas fresquinhas, você pode encomendar para o teu final de semana, para o teu dia a dia. Aqui na padaria Nova Guarulhos, olha, pode vir buscar. Fora isso, tem pastel à tarde e agora, nesse inverno, tem também os caldos. Toda noite tem festival de caldos aqui na padaria Nova Guarulhos. Então, olha, caldos, pastéis, pães, bolos, tudo de bom aqui nessa padaria. Fora a refeição todo dia, lanches, olha, vem correndo aqui. E a padaria Nova Guarulhos fica aqui na rua Albino Fantasini, número 90, Travessa da Avenida Guarulhos. Esquininha aqui com a Avenida Guarulhos, altura do 1320. Gente, corre para cá, o telefone daqui é 2422-7188, 2422-7188, padaria Nova Guarulhos. Corre para cá, porque aqui tem um pãozinho delicioso. Vem para cá, o que é que tem? Obrigado. Obrigado. E aí